Dá sonhado no projeto desses caboclo aí, mas rapaz do céu, cê tá doido aí? Eu olhei esse vídeo umas 10 vezes, eu falei, não, eu tenho que trazer esse vídeo pra rapaziada, e ver o que que eles vão falar disso aí, eu quero saber a opinião de vocês, que loucura é essa? Eu não entendi, eu não entendi o que que eles estavam tentando fazer ali. Eu olhei esse vídeo umas 10 vezes mesmo, tentando imaginar, vendo ali o que que ele tava aprontando ali de baixo, junto com aquele jirico ali, porque eu não tava entendendo. Uai, eu olhei ali, tem uma árvore aqui, uma árvore ali em torno de uns 20 metros de altura, aí tem um Zezinho cortando a árvore, aí chegou um louco com um cabo de aça ali, que dá no máximo 5 metros, e pega e põe lá no topo da árvore, e puxa a árvore pra ela cair pra cá. Eu não entendi aquilo aí. Não era mais fácil o cara pegar e buscar um cabo ali, se a árvore é de 20 metros, um cabo de 30 metros, porque tem que ser meio longe, quando aquela árvore seca cai no chão, só vai gaiada voando pra tudo que é lado, e voa longe. Quem já derrubou a árvore seca sabe do que eu tô falando, hein? Rapaz do céu, aí esses caboclo aí me colocam o jirico debaixo da árvore pra puxar a árvore pra cair em cima do jirico. Não, ali a proposta deles era derrubar aquela árvore em cima do jirico, porque não tem outro. Eu tentei imaginar tudo que é tipo de projeção aqui, pra gente tentar imaginar o que que ele estava fazendo, mas não tem o que que... ali ele estava tentando, não, ele estava tentando derrubar aquela árvore em cima do jirico. Fala nos comentários aí o que que vocês acham desse projeto, desses caboclo, que será? O que que ele estava tentando aprontar ali? E mais, moço, mas será que esses caboclo aí é derrubador de árvore nato mesmo, aí? Você tá doido, moço? Eu nunca vi dessa modalidade, não, aí. O que que ele estava tentando aprontar ali?